Se acaso você chegasse, no meu chatô encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar a nossa amizade por ela que já lhe abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco, à beira de um regato e um bosque em flor De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca e assim nós vamos vivendo de amor De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca e assim nós vamos vivendo de amor Música Se acaso você chegasse, no meu chatô encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar a nossa amizade por ela que já lhe abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco, à beira de um regato e um bosque, um bosque em flor De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca e assim nós vamos vivendo de amor De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca e assim nós vamos vivendo de amor Música Música Música